O catálogo da Game Pass é tão vasto quanto o mar, e a Xbox Masterclass está aqui pra te guiar por essas águas. Sejam bem-vindos ao conteúdo que te tornará um especialista em vários games incríveis, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Eu sou o Jorel e hoje serei mais do que um professor, serei seu capitão, e vou te ensinar tudo o que você precisa saber pra navegar em Sea of Thieves. Conhecimento é o que diferencia os barujos dos capitães, então nada mais justo do que começarmos pela parte teórica. Você com certeza já deve ter visto momentos divertidíssimos de Sea of Thieves por aí, mas você sabe de onde surgiu o game? O jogo é uma obra da Harry, que nada mais é do que um dos estúdios mais importantes da história dos videogames. Ao longo de quase 40 anos, a Harry criou clássicos como Battle Toads, Killer Instinct, a franquia Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, Perfect Dark e muito mais. Os jogos da Harry costumam ter jogabilidades excelentes, com humor e carisma de sóbrio, e nada descreve melhor Sea of Thieves do que isso. O título principal do nosso conteúdo é o trabalho mais recente da Harry, que hoje em dia é a parte da família Xbox Games Studios. Se você ainda não conhece Sea of Thieves, então deixa que eu te apresento. É um game onde você pode ver todas as suas fantasias de pirata, isso significa customizar o marujo, escolher seu navio e partir mara fora, tanto sozinho quanto com os amigos. Você pode realizar intensas caças por tesouros, enfrentar esqueletos e outras criaturas, ou então combater outros jogadores em alto mar. Sea of Thieves foi lançado em 2018, e continua crescendo desde então com as novas temporadas, cheias de conteúdo, como itens, decoração por navio, roupas, pets irados como macacos e gatos, e também novas missões para construir sua reputação como um pirata lendário. É importante saber a história da Harry, porque há vários itens com referência aos clássicos do estúdio, e você não quer ser um marujo que não sabe reconhecer um tesouro, né? Ao longo dos anos o mundo do Sea of Thieves se expandiu em várias atualizações, e tem até crossover com o Piratas do Caribe, conta com a presença do Capitão Jack Sparrow, seus colegas de tripulação, o temível Dave Jones e vários outros rostos conhecidos dos filmes. Entre uma porrada de conteúdos novos e o jogo superando recorde atrás de recorde de jogadores ativos, agora é a hora perfeita para mergulhar de cabeça nesse mundo. Então, vamos lá para a nossa parte prática. Não existe pirata em terra, claro, você precisará desembarcar para pegar missões ou para caçar tesouros, mas a vida de um verdadeiro maruja é no mar. Sendo assim, você precisará aprender a navegar, certo? Antes de qualquer coisa, é preciso entender qual o tipo de embarcação certa para você. Se você pretende zarpar sozinho ou com apenas um amigo, o ideal é optar pela chalupa, compacta e bastante ágil. Se tiver um grupo médio com 3 pessoas, então o navio médio é o ideal, vá de bergantim. Agora, se você conseguir fechar uma tripulação com 4 piratas, o ideal seria o galeão, a maior embarcação possível. Cada embarcação tem diferentes características, como velocidade, facilidade de manobrar e poder de fogo. Os navios também têm quantidade diferente de canhões e ainda munições com variados efeitos. Então, toma cuidado na hora de comprar briga, com galeões, bergantins e sua humilde chalupinha. O bom pirata sabe a hora de bater e também sabe a hora de correr. Mas seja brigando, saqueando ou fugindo, você precisa saber como navegar. Suas primeiras horas em Sea of Thieves serão bem aproveitadas se você se dedicar a entender como guiar o seu navio, independente de qual você escolher. Todos os navios seguem mais ou menos a mesma lógica. Você vai posicionar a sua vela a favor do vento, conduzir a embarcação com o timão, que é tipo o volante do navio, e vai soltar a sua âncora para frear. Em navios maiores, tipo galeão, é mais complicado tocar todas essas funções ao mesmo tempo, ou então enxergar com as velas abertas na sua frente. E é por isso que essas embarcações são recomendadas para grupos maiores, já que aí cada marujo pode assumir diferentes funções. Claro, é uma boa que você saiba para onde está indo, né? O mapa do Sea of Thieves pode ser encontrado em uma mesa dentro do seu barco. Contra missões no seu inventário, saque sua bússola e acompanhe as direções que a sua embarcação se move no mapa. Nesse primeiro capítulo aprendemos sobre a importância de navegar e os diferentes tipos de embarcação. Saber como comandar seu navio será importante não só na hora de caçar tesouros, como também em emergências, como encontrar outros jogadores ou ser atacado pelo impiedoso craque. Em pouco tempo você estará navegando que nem o verdadeiro mestre dos mares. Sea of Thieves é um jogo fácil de aprender o básico, mas há tantas possibilidades do que fazer que até dá para esquecer detalhes importantíssimos. No nosso segundo capítulo vamos ver duas dicas para melhorar suas jornadas. E a primeira delas é atenção redobrada para os seus recursos. O objetivo de todo bom pirata do Sea of Thieves é partir em expedições, encontrar tesouros valiosos e tentar voltar para o outpost para vender tudo sem ser saqueado pelo caminho ou então naufragar. No caminho você encontrará todo tipo de perigo, de criaturas, inimigos até outros jogadores. Então você precisará de recursos para combatê-los. Quando você estiver em um outpost, por exemplo, como o lugar que você surge pela primeira vez no game, vale coletar o máximo de itens úteis para a jornada. Isso significa comida, tábuas de madeira e balas de canhão. Essa preparação é a chave para o sucesso. Um item que se torna essencial para ajudar nesse aspecto é a caixa de depósito, que pode ser adquirida na aliança mercante. Com ela você passa entre os barris recolhendo os itens, coletando-os todos de uma vez, sem precisar daquele vai e vem para abastecer. De quebra, se o seu navio for capitaneado, você pode comprar recursos adicionais na barqueira, inclusive carnes, peixes, que quando você frita ele bem fritinho, ele pode te dar uma sobrevida, auxiliando muito em momentos de desespero. O Sea of Thieves é um jogo imenso e cheio de segredos, por isso explorar o mapa de Sea of Thieves pode te encher de tesouros e recompensas únicas, como por exemplo a tatuagem da Umbra, que você pega quando relembra todas as lendas do mar encontradas no Sea of Thieves. Existem lugares ótimos com determinados tipos de recursos, por isso ao passar próximo deles vale a pena você parar para lutear. Como por exemplo as Fortalezas Marítimas, que você consegue muita fruta, carne e bolas de canhão. Nos reinos submersos vocês vão encontrar Tridente da Maré de Sobra, um item ótimo para fazer missão PVR. Ou até mesmo os Fortes e Nativos, onde você encontra muita bola amaldiçoada, correntes, bombardeios e bolas incendiares. E mesmo que você não passe próximo a um deles, você pode ir pulando nas ilhas com o inventário vazio e voltando de sereia, assim você não vai parar sua viagem e também não vai deixar de farmar. Com tudo isso que vimos aqui, você já deve estar se sentindo confiante o bastante para azarpar em suas primeiras aventuras, certo? Nosso capítulo final agora, vamos te dar dicas valiosas para você não quebrar sua cara. Preste muito atenção nos sons do jogo. Um bom pirata tem ouvidos aguçados e isso no Sea of Thieves eleva muito o nível da sua gameplay. Por isso preste atenção aos sons do jogo. Tudo tem um som, sim, tudo tem um som. Quando uma bala acerta o seu timão, faz um som diferente de quando acerta o casco. Da mesma maneira que as balas de canhão ao sair do canhão fazem som diferente. As correntes, bombardeios, bolas amaldiçoadas, inclusive quando um pirata é arremessado. Agora esse som no casco, né? Agora no mastro. O som já é diferente. E agora no timão ali, ó. Mais uma. Mais um pouquinho, mais alto. Perfeito. Outro som diferente aqui. Assim, quando você estiver consertando seu navio e alguém se jogar do barco, você vai ouvir. Mas isso vai além. Quando você se aproxima de um evento no céu, a partir do momento que você entra naquela área do evento, a música do evento passa a tocar. Isso serve para fortalezas marítimas, portes, frotas de esqueleto e etc. As criaturas marinhas têm um som único também. Ao espanar próximo do seu navio, você vai perceber. Assim como os navios esqueletos. Mas a grande sacada é você se acostumar com os sons do seu navio. Assim você consegue saber a hora certa de baldar, de consertar o seu navio. A prioridade vai ser sempre atirar enquanto você tiver ângulo para o seu inimigo. Mas se você ficar indo e vindo para ver se a água está muito alta, você perde muito tempo. Sabendo os sons do navio, você identifica se ainda está tranquilo ou se precisa baldar imediatamente. Isso vai te dar uma liberdade na gameplay para você não se desesperar sem necessidade. Além da segurança também. Porque o som, por exemplo, de alguém subir no seu navio é muito nítido. Fica muito fácil de você prevenir um board se você estiver atento. Acredito que isso vai fazer com que sua gameplay se torne muito mais fluida e divertida. Aumentando em muitas vezes a sua chance de ganhar uma batalha. Agora eu vou te dar a minha última dica e a mais preciosa de todas. Se você entender o funcionamento disso, você vai se tornar automaticamente o pro player. Os navios mais funcionais são aqueles que costumam ouvir a palavra do seu capitão. Mas se você ocupar esse posto, lembra sempre de ser gentil com a sua tripulação, beleza? Não é só legal como também evita de ir para a prisão desnecessariamente. A segunda função aqui é o canhoneiro. Como o nome sugere, é responsável por operar os canhões. O canhão pode ser uma arma tanto de ataque quanto uma arma de defesa. Dependendo das balas que você utiliza. Então é muito importante que o canhoneiro seja também o pirato que fica com as balas encantadas, enfeitiçadas e as utilitárias também. Além de ser também o pirato que fica mais próximo do canhão. Não se trata só de atirar. É preciso levar em conta em quais partes do navio vale gastar mais munição ou então usar as balas de efeito para conquistar a vantagem. Um tiro bem posicionado na frente do navio inimigo com o bombardeio pode fazê-lo rodar. Isso vai te dar alguns minutos de vantagens para você se reposicionar ou para você atacar. Nossa terceira função é o suporte, que além de atirar com os canhões também fica atento às segundas ordens, como mexer nas velas, dar um borde, assumir o timão ou ajudar um amigo no balde. E vamos para a quarta e última função, que é o reparo. O reparo é o faz-tudo no navio, uma função tão importante quanto a do capitão. É ele que garantirá o bom funcionamento de todos os demais postos, além de correr para reparar quaisquer danos sofridos em batalha. O suporte profissional é tão eficiente que tem até a audição afiada. Capaz de identificar quando o seu navio precisa de reparos urgentes apenas pelo som. Quando estamos em um galeão, por exemplo, é fácil designar essas funções, mas em uma chalupa solo, você que vai ter que fazer tudo isso. Sendo assim, se você quiser viver o sonho da pirataria, respeitar a hierarquia é parte fundamental para um navio eficiente. Um navio eficiente significa piratas que sobrevivem a todos os perigos do mar. E piratas sobreviventes são piratas ricos, que sempre voltam com seus tesouros intocados. Então isso é tudo para a nossa jornada de Sea of Thieves. Com isso, você já sabe o bastante para se tornar um aventureiro, mas sabe que o mundo do game está em constante evolução, nossas dicas são atemporais, mas há muitos segredos e tesouros que só você poderá descobrir. Então assine agora mesmo o Game Pass, se junte à nossa tripulação e nos vemos no mar! Tchau! 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 Tchau!